O Vingador Arma de Brinquedos Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil Versão brasileira Herbert Richem Eu sou o John Sable Queria falar comigo? Como foi que você conseguiu me encontrar? Eu preciso ter muito cuidado Ao escolher clientes Sei que o preço pela minha cabeça Não é alto para interessá-lo Os meus sentimentos também não me interessam Então eu só preciso saber O que você quer? Pessoalmente O meu personagem favorito É aquele cara alto que só bebe água O senhor sabe de qual eu estou falando, né? Aquele bobo Que nunca sabe o que está acontecendo Ah, sei, eu também gosto muito dele Aquele é um tremendo bobalhão É, sim Escute o senhor Fleming Pode parar ali, tá? Ah, tá? Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Qual é essa, Sable? Eu posso limpar o seu nome Conheço muita gente importante Os homens que você matou Assassinaram sua família Eles receberam o que mereciam Você devia se orgulhar Me ajude a sair dessa Que eu ajudo você Nós somos iguais Você e eu Podemos trabalhar juntos Não Somos muito diferentes, Campbell Eu nunca consideraria a morte de um ser humano como Controle da peste Amado a partir de um ser humano oh Mão Mas Amado a partir do trouble